Freaky ass nigga, he all 69, God. Freaky ass nigga, he all 69, God. Quando ele dança não tem como. Let me hear you say OV-HO, say OV-HO, then step this way, step that way, then step that way. Stiz e Kenny cantando a diss do Kendrick Lamar para o Drake. He's back! Pssst, I see dead people. Em Toronto ainda. Ele é muito escroto, não tem como. Na terra do homem, ele não tá nem pra nada. Ele não ia aguentar esse espaço na minha frente, não. Pssst, pss, 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 I'ma get my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. They don't like us, they not like us. They don't like us, they not like us. They don't like us, they not like us. They cold foul, I don't know why you're still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches go. The audience not dumb, shape the story how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further. Olha o Titi, olha o Titi. É caro pra caralho, Airpods tá maluco. Pra eles, não, pra eles ele é caro. He was in jail, asking navin, then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad these roles came home, y'all didn't deserve of neither. From a larger down to central, nigga, but not to become Serena. And your homeboy needs subpoena, that president moving flocks. That name gotta be registered and place on neighborhood watch. I lean on you, nigga, like another line of rock, yeah. It's all eyes on me and I'mma set it up the clock, ay. Put the wrong label on me, I'mma get them dropped, ay. Switching music and I won't pass the ox, ay. How many stocks do I really have a stock, ay? 1, 2, 3, 4, 5, plus 5, ay. Devil is a lie, he is 69, God, ay. Freaky ass, niggas need to stay their ass inside, ay. Throw their ass up like a fresh pack of Zion, ay. City is back up, it's a must, we outside, ay. Cara, o beat dessa música é um absurdo, muleque. They not like us, they not like us. They not like us. They not like us, they not like us. They not like us. Once upon a time, all of us was in chains. I'm gonna go, I'm going, I'm gonna go, I'm going. Let's move on, let's move on. They look like us. Look at the gym, on the gym, look at the gym. Look at the gym, look at the gym. You run to Atlanta when you need to check balance. Let me break it down for you, that's a real nigga challenge. You caught feature when you didn't see the club. Ele é um doente, cara, no tem como, esse mulek é um doente. Pau que ele canta direitinho, né, mano? Quando ele dança, não tem como. Pau, esse vídeo vai pegar mais de um milhão de visualizações, com certeza. Tô falando aqui de dois milhões. Porra, claro! Porra, claro! Esse é o vídeo que eu vi sobre o Drake. Isso é um difícil, eu não sei. Kendrick? Kendrick. Drake ou Kendrick? Oh, Kendrick. Kendrick? Kendrick. Kendrick! Como é que? Eu acho que as alegações contra o Drake são meio mal. Você acha que eles são verdadeiros? Não. Drake? Não, Kendrick. Eu menti. Eu menti. O que vocês gostam de Kendrick? Eu acho que Kendrick tem mais motivações. Eu acho que Drake não está tomando isso tão sério quanto ele deveria. Eu não sei. Eu não sei. Eu não gosto de ler o outro. Você tem que fazer esse crip. Eu me enlouquei esse dia. Nessa noite ele saiu. Ei, cara. Drake ou Kendrick? Drake. Como é que Drake? Não sei. Eu não gosto do outro. O que você acha disso? Eu não gosto do outro. 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 Como é que Drake? Como é Drake? Eu não sei. Eu gosto do outro. Eu não gosto do outro. Eu não gosto do outro. Não, não, não. Mas os disc tracks que estão saindo. Ah, os disc tracks. Eu não ouvi nenhum deles. Você não ouviu nenhum deles? Não, não, não. Você mora em Toronto? Eu moro em Toronto. E você não ouviu nenhum dos disc tracks? Não. Eu agradeço muito isso. Você sabe o que? O que está na Disney. Não, não. Eu saluto. Até queimaram na pavuna, sabe? O cara está morando em Toronto e não sabe. Obrigado, cara. Eu gosto do seu dinheiro. Você está de palhaçada. O que você mora em Toronto? Você está de palhaçada. Você está de palhaçada? Ah, sim. Você me lembra. Você parece que o Steezy. Você parece que o Steezy é foda. Você parece que o Steezy é foda. Ah, sim. Eu entendo isso muito. Ah, sim. Sim. Qual é o seu canal de YouTube? Ah, é chamado... Qual é o seu canal do YouTube? Steezy Cain. Você está de palhaçada? Eu sei que eu olho diferente. Eu tenho um estilo diferente. Você está de palhaçada? Sim. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que você está fazendo em Toronto? Eu estou fazendo isso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não há jeito que isso está acontecendo. Eu quero dizer, não. Eu nunca ouviu nenhum dos diss tracks. Eu quero dizer... Isso é louco. Está chamando o cara de esquisito. Caramba, mano. Como é que você está? 20. Uau, mano. Você tem uma geração, mano. Sim, eu sou um Zoomer. Eu deveria continuar com os tempos. Isso é louco. Isso é louco. Mas, novamente, eu saluto isso, mano. Obrigado, mano. Você está acertando? Essa é a 5ª vez que você me perguntou isso. O que mais você quer dizer? Eu quero dizer, hein. Ei. Eu estou olhando aqui meu voto. Vou deixar aqui o meu amor. Eu vou desangir ao dizer. Dê-la o pornography. Eu vou desangir ao lado. Eu vou 따라... Legenda por Sônia Ruberti